Agora a gente vai usar algo bem importante em qualquer projeto que você for trabalhar, independente se é projeto com PHP, Laravel ou qualquer outra linguagem, que é justamente versionar ele, e nesse caso aqui eu vou armazenar ele no GitHub. Você pode armazenar no GitLab, no Bitbucked, enfim, eu vou utilizar o GitHub, porque é o que eu utilizo normalmente na maioria dos projetos, e eu vou armazenar aqui. Então a primeira coisa que você tem que ter é uma conta no GitHub para armazenar aqui. Mas antes de falar aqui do GitHub, vamos começar o versionamento lá no nosso projeto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Git e GitHub são coisas diferentes. Então eu vou vir aqui no nosso projeto e vou começar aqui o nosso versionamento. Posso vir aqui diretamente pelo VS Code e iniciar aqui, ou eu posso abrir aqui um novo terminal, posso abrir aqui um novo terminal que eu vou usar por fora, dentro do sistema profissional mesmo. E rodar o comando git init. É a mesma coisa de vir e apertar aqui, dá na mesma. Então ele vai iniciar o versionamento. Lembrando também, um ponto importante, o Larvel, ele já tem aqui por default um arquivo chamado gitignore, que ele vai ignorar, por exemplo, o diretório NodeModules. É bem importante isso, porque você não precisa mandar lá os pacotes que você baixou do Node. Você não precisa também mandar, por exemplo, os pacotes que você baixou do Larvel. Não faz sentido nenhum você armazenar isso no GitHub. Só vai ocupar espaço desnecessário. Veja que não manda em um arquivo que tem extensão .key, não vai armazenar os arquivos que estão dentro do diretório Public Storage, dentro dos diretórios aqui também. Aqui alguns arquivos de log. Aqui tem as questões do nosso setup docker, como a gente mapeu o banco de dados aqui. Eu não preciso mandar isso, por exemplo, como o meu banco de dados é local, eu não preciso mandar isso para o GitHub, não faz sentido. Então, eu simplesmente mando ignorar aqui. Ignora todas as configurações de arquivos da IDE, do VS Code, enfim. Então, esse setup aqui, o nosso gitignore, por enquanto está pronto. Não preciso mudar nada nele. Então, uma vez que a gente iniciou o git aqui, veja que tem todos os arquivos que estão intracted, ainda não estão na área de staging, nem foram convitados. Então, o que a gente pode fazer aqui para adicionar na área de staging? Você pode vir aqui, dar um git add ponto, para adicionar todos os arquivos nesse diretório aqui, um git asterístico, ou um menos menos all. Dá na mesma. Isso aqui vai adicionar na área de staging, que é a mesma coisa de vir aqui também, e adicionar todos na área de staging. Veja, agora não estão mais intracted, agora estão aqui na área de staging, certo? E agora o que eu posso fazer? Posso fazer o commit. O commit eu também poderia vir aqui, e dar um commit. Os próximos eu vou fazer por aqui, que é mais produtivo. Aqui eu quero simplesmente mostrar, ou eu posso fazer diretamente pelo terminal. Então, git commit, menos m, e aqui eu passo uma mensagem descrevendo o que é que foi esse commit. first commit. Pronto. Tudo aqui foi commitado. E agora o que a gente pode fazer? Eu vou armazenar isso aqui no git hub, agora é um outro processo. Podia armazenar no git lab, no bit bug, enfim. Então, se eu rodar aqui um git remote, veja que eu não tenho nenhum diretório remoto configurado ainda para mandar meus arquivos para lá. Exatamente o que a gente vai fazer agora. Vou vir aqui no meu git hub, vou criar aqui um novo repositório, new repository. Vou criar dentro da company, chamando aqui com o celular relacionamento às tabelas. Vou deixar ele como público, para vocês terem acesso a esse repositório aqui, ou qualquer outra pessoa. Beleza. Então, a primeira coisa que ele manda fazer é renomear essa branch. Porque por default, a gente tem uma branch master. Ele manda, tem umas questões de frescura aí do git hub em relação a isso, não vou entrar nessa discussão agora. ele manda simplesmente você renomear essa branch. Então, vou fazer isso. Então, git branch, menos m, renomear a branch atual para main. Pronto. Agora, vou adicionar o nosso repositório remoto. Então, git remote, add, um repositório remoto chamado origin, que aponta justamente para este, essa URL aqui, que é justamente esse git hub aqui. Se eu rodo agora um git remote novamente, temos aqui o nosso origin. Se eu for rodar aqui um git remote menos v, veja que tem aqui todas as informações, qual que é o path certinho. Ou seja, qual que é o link para onde vai mandar esses arquivos. E agora, basta simplesmente fazer um git push, mandar aqui os arquivos para o nosso repositório origin, que é aquilo que a gente acabou de adicionar aqui, da nossa branch pain. Então, git push. Lembrando, se você estiver rodando isso aqui pela primeira vez, ele pode te pedir para configurar um usuário global, um usuário global de nome e e-mail. Para simplesmente fazer a configuração que ele mandar. E como eu estou mandando aqui a primeira vez, no meu caso, não a primeira vez, se fosse a primeira vez, ele não ia pedir o usuário e senha. No meu caso, ele já vai direto, porque ele já me pediu isso em outras ocasiões. Feito. Já mandou meus arquivos para lá. Se eu vir aqui agora atualizo, inclusive vocês podem acessar aí, está aqui. Todos os arquivos aqui. Então, toda alteração que eu fizer no nosso código aqui, por exemplo, eu vim aqui e alterei em nosso web. Vou salvar aqui, vou vir aqui no nosso git e vou fazer aqui direto. Aqui eu dou a descrição, que é que eu fiz a alteração e dou um ctrl enter e já era. Já comitou. Então, ele já adicionado a station, comita. Depois eu vim aqui e simplesmente mando lá para o github. Então, faço um push da minha máquina local, mando lá para o origin da minha branch main. Fez isso, está certo. Então, você vai ter sempre seus arquivos com backup em nuvem, utilizando, obviamente, o github. e aí e aí e aí Tchau.